Pessoal, vamos falar sobre o Ministério da Verdade do Joe Biden, que acho que deu ruim, hein? Caiu, hein? Em três semanas já deixou de existir. Essa notícia foi sugerida por Itador e a Giota e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, há pouco tempo atrás, quando teve aquela questão toda do Elon Musk comprar o Twitter e não sei o que lá, e a esquerda americana ficou empolvorosa, aí o Biden aproveitou e jogou uma bomba. Ele criou o Disinformation Governance Board, ou seja, Conselho de Governança de Desinformação, que é basicamente o Ministério da Verdade. É exatamente o que o pessoal aqui no Brasil quer criar com aquela lei das fake news. Uma das abobrinhas que tem naquela lei das fake news é esse tipo de besteira, né? É um painel que, em tese, ele não vai dizer o que é verdade e o que é mentira. O que ele vai fazer é determinar regras para as empresas de informática, para as empresas de redes sociais, como é que elas vão combater as fake news. Só que, em última análise, é o Ministério da Verdade. Porque se ele define as regras do que é mentira e o que é verdade, pronto, ele define o que é verdade. Então, acho perfeitamente razoável o nome de Ministério da Verdade. É exatamente isso que significa esse tipo de organismo, né? Só que a coisa começou e, imediatamente, foi criada, foi designada uma mulher chamada Nina Jankovics, que é uma especialista em desinformação. Uma daquelas que tem uma agência de desinformação. Aqui no Brasil também tem um monte, você pode ver, todo mundo esquerdo. Só a galera da esquerda que tem essas agências de desinformação e coisa e tal, de checagem de fato. Depois eu vou explicar o porquê disso, mas uma notícia primeiro. Então, a Nina Jankovics, ela entrou como cabeça desse board e coisa e tal, e aí teve algumas ideias brilhantes. Olha que ideia linda essa, né? A verificação, contas verificadas do Twitter deveriam poder editar Twitter de outras pessoas. Então, você escreve o seu Twitter, dando a sua opinião sobre alguma coisa, aí vai um verificado ali, iluminado, que sabe mais do que você, que tem uma opinião de qualidade melhor do que a sua, vai lá e edita o seu Twitter pra refletir a verdade e coisa e tal. Sabe como é que é, né? É exatamente assim, inclusive, que funcionava o Ministério da Verdade no filme em 1984, né? É de lá que vem essa referência. O cara, o personagem principal do filme, trabalhava no Ministério da Verdade. Na época, eles não imaginavam que ia ter internet, mas tinha livros. Então, ele trabalhava pegando os livros e cortando e editando os livros pra corresponder à nova verdade que foi definida pelo governo. Exatamente o que ela quer. Ela quer que as pessoas tenham opiniões pasteurizadas. Os verificadinhos, o pessoal do Selinho Azul, vai poder ir lá e editar o seu Twitter. Olha que maravilha, né? Outras coisas também. Teve outras declarações polêmicas dela, né? De que, não, ela comparou a liberdade de expressão com um pozinho de fada. Não, isso não existe. Esquece isso. Não tem sentido nenhum esse tipo de coisa. É o que eu tô falando. Esse pessoal tá apavorado mesmo com as pessoas tendo opiniões diferentes das opiniões que eles gostariam de imputar, né? Eu não preciso também incluir que ela tem várias... Ela abraça toda aquela parada da esquerda de LGBT e... Veja, olha só, entenda bem. Eu não tenho nada contra o pessoal LGBT, nada contra... Eu digo aquela coisa que ela fala de identidade de gênero, que poucas pessoas têm que... Todo mundo tem que saber o pronome de todo mundo e não interessa. E isso eu acho um absurdo. Eu acho que ninguém é obrigado a ter respeito por ninguém. Respeito é algo que você conquista. Você não exige respeito das pessoas. Você dá o respeito e as pessoas retribuem o respeito que você dá a elas. Então, é uma besteira esse tipo de coisa. Mas, enfim, ela abraça toda essa pauta da esquerda, teoria crítica racial e aquelas coisas todas, né? Enfim, ela entrou lá no negócio e, lógico, o pessoal começou a apontar todos os podres dela, né? Então, todo dia tem vídeo dela falando besteira e não sei aonde, falando que... Ah, não, vamos editar o Twitter e vamos editar e vamos... Livre de expressão não existe, coisa e tal. E parece que a coisa ficou tão ruim que o próprio pessoal do Homeland Security, né? Que seria... Homeland Security é tipo o Ministério do Interior lá nos Estados Unidos, né? Que é debaixo de quem ficaria esse borde de desinformação. Então, seriam os chefes dela. O pessoal ficou incomodado e decidiu suspender o borde. Ou seja, as ideias todas, a ideia toda de implementar esse negócio de verificação, coisas todas, tudo foi suspenso. Então, parece que ela vai pedir renúncia, mas aqui depois ele explica que não, parece que ela rascunhou o termo de renúncia dela, mas ainda não apresentou. O fato é o seguinte, o Ministério da Verdade, em princípio, está suspensa a ideia, né? Particularmente pelas críticas que o pessoal fez à pessoa da Nina Jankovics. Então, a gente já sabe um caminho interessante para quando os deputados começarem a apresentar esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Porque eles vão chegar lá. Vocês sabem que eles vão, né? Pode ser que não seja antes da eleição, pode ser que seja só ano que vem. A dica é essa. Seja quem for o ministro da verdade, tem que atacar esse cara. Esse cara é um cara que vai ter que ser exposto pelo que ele é. Já que ele é o ministro da verdade, não é uma pessoa que conta todas as verdades do mundo, então vamos levantar tudo o que tem de verdade sobre ele para ver se a pessoa realmente é ilibada a ponto de poder ser responsável pela designação da liberdade no mundo, pela designação do que é verdade no mundo. O pessoal já está sacaneando que durou só três semanas o Ministério da Verdade, mais uma coisa do Biden que faz água, que não funciona. Mas o principal dessa história toda é aquilo que eu falo para vocês. O problema central dessa coisa é que a esquerda está entendendo errado o problema. Eles tentam resolver isso de uma forma que é totalmente inefetiva. Não tem como controlar o discurso na internet. Sim, eu sei, ninguém gosta de fake news. E o que eles querem não é controlar fake news. Eles falam isso. Eles falam que eles querem conter desinformação. Mas não. Eles querem conter opinião. Ah, qual que é a sua opinião sobre Bolsonaro? Como assim você acha Bolsonaro bom? Não pode. Isso está errado? Essa sua opinião só é uma fake news? É basicamente isso que é o papel deles. Então, por que eles estão nessa coisa? Porque eles estão se sentindo acuados pela internet. É aquilo que eu falo para vocês. A esquerda sempre funcionou num caminho de informação centrada. A esquerda cooptou o topo das redes de comunicação, jornais, revistas, grandes redes de televisão. Todo mundo era bombardeado com o esquerdismo o tempo todo. Então, a sociedade toda meio que achava normal esse negócio. Mesmo quem era de direita, quem era conservador e coisa e tal, olhava para o mundo e falava Não, deu que ser uma exceção. Eu acho que o grosso da população acredita mesmo nesse negócio esquerdista e acabava indo sem reclamar muito. Quando veio a informação descentralizada e distribuída, que todo mundo começou a conversar com todo mundo, os grupos começaram a se formar de pessoas que pensavam iguais, o pessoal começou a pensar, pô, peraí, não. O que esse pessoal na televisão está falando é besteira. A gente aqui concorda que é muito diferente a nossa visão de mundo do que essa visão que está sendo imposta. E esse é o problema da esquerda. Ela está perdendo espaço por conta disso. Não tem nenhuma mega organização de desinformação de direita. Eles ficam de vez em quando atacam um site, atacam um comunicador, um youtuber, tiram um canal do cara, mas não é esse o problema. O problema é a informação descentralizada e distribuída em si. Isso que está fazendo as pessoas fugirem da esquerda. Porque a esquerda nunca fez sentido, nunca teve argumentos lógicos. Tudo que ela tem é frase de efeito. A esquerda sempre teve muito boas frases de efeito. Aquela coisa que você diz e pronto, e parece legal. Mas se você parar para pensar naquilo, ah não, o trabalhador tem que ganhar um salário mínimo porque é o mínimo de dignidade que o trabalhador merece. O trabalhador merece dignidade. Ninguém deve trabalhar por merreca. Mas aí você começa a parar para pensar na ideia de salário mínimo e percebe que é uma idiotice sem tamanho. Porque na verdade você está proibindo o cara de aceitar um emprego por menos de tal valor, um valor fixo. Seria muito melhor se houvesse um salário mínimo individual. Cada pessoa decide por quanto que trabalha no mínimo. Se a pessoa estiver disposta a trabalhar por menos, por que não? Então, e daí, ou seja, se cada um vai decidir o seu, não precisa estabelecer um valor fixo único. Deixa cada pessoa. Se você olhou para o salário e não gostou do salário, você não pega a vaga. Pronto. Resolvido o problema do salário mínimo. Enfim, é bom saber que esse negócio fez água lá nos Estados Unidos que joga um pouquinho de água na sopa dos parlamentares brasileiros que estão querendo basicamente a mesma coisa aqui no Brasil também. Eles falam que não é Ministério da Verdade, que vai ser um grupo para coordenar o combate à desinformação, mas é exatamente o Ministério da Verdade. Não tem nenhuma outra diferença em relação a isso. Bom, vamos ver quais serão os próximos passos disso daí. Já tem matéria dizendo que ela foi atacada pela extrema direita, que foram lá e mostraram as coisas dela e fizeram, atacaram a reputação dela, olha o caminho. O caminho está aí, está dado o caminho. E um dos caras que foi acusado nessa reportagem fala aqui que não tem lógica nenhuma. Tudo que ele fez foi apontar a inconsistência de haver um Ministério da Verdade e o fato de que ela não tem qualificação nenhuma para estar nesse cargo, justamente pelas posições dela claramente de um lado. Ou seja, como é que pode isso? Como é que você vai estabelecer um Ministério da Verdade com alguém que tem um partido político? Que lógica tem isso, né? Pois é, essa batalha está só começando, mas parece que a gente ganhou esse pedacinho aí, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.